Procuração e declaração datada cinco meses antes do ajuizamento da ação não justifica a exigência de novo instrumento. O entendimento é da terceira turma do STJ. No caso dos autos, uma mulher ajuizou a ação contra um banco sob a alegação de que recebeu cobrança indevida da instituição. Em primeiro grau, o juízo observou que a procuração e a declaração de hipossuficiência que acompanhavam a petição inicial haviam sido assinadas cinco meses antes da data da propositura da ação e, por isso, determinou a juntada dos documentos atualizados em até 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo sem o atendimento da determinação judicial, foi proferida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. O Tribunal de Justiça do Maranhão manteve o indeferimento da petição inicial. Aqui no STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da mulher para anular o acórdão e a sentença para que o processo tenha regular prosseguimento. A relatora ministra Nancy Andrigue afirmou que o mero transcurso de alguns meses, como no caso dos autos, entre a data da assinatura da procuração e do ajuizamento da ação, não justifica por si só a aplicação excepcional do Poder Geral de Cautela pelo juiz para exigir a juntada de nova procuração atualizada. Tampouco consiste em irregularidade a ensejar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, considerando que a lei não prevê prazo máximo de validade ou eficácia do mandato.